Aí pessoal, mais uma caixa de grave aí ó, realizada pelo monstro dos MDFs, Gênio DBs. Essa daqui é do Ansaverro G4 pessoal. Aí eu te pergunto, olha o pezinho da caixa meu amigo. Aí o cara fala, não vou botar um toco aqui porque ninguém vê não, vê sim. Tu tá vendo o vídeo, então tu tá vendo. Aí ó, tudo fibrado, resinado, todas as emendas, a caixa inteira. Essa partezinha aqui ele vai moldar lá no carro agora, da caixa de grave. As laterais ó, vou dar um rolê nela aqui pra você ver como é que tá. Aí a fibra tá bem grossa, essa parte aqui mais cinza aqui ó, é a parte da fibra. Essa outra parte mais marronzinha é a parte da resina. E outra aqui é só o começo, porque depois dessa parte tem a batida de pedra, tanto por fora quanto lá por dentro. Aqui é a frentezinha né, já fez as moldurinhas aqui dos graves, vou mostrar a parte aqui do tanque de combustível. Essa aqui é a partezinha maior porque aqui é a parte do tanque de combustível, tem que ser maiorzinha mesmo. Mas olha aí pessoal, o que que é isso? Tudo fibrado ó. Aqui é, e esse sim é o madeiramento que dura. A gente vai virar ela aqui agora aqui, e aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês como é que o Gênero chegou nesse resultado. Todas as emendas aí é a parte mais cinza né, Gênero? Não, pra não ter emenda, aqui tem só que eu fiz cheio, mas tem emenda, emenda de caixa é o ponto onde você vai abrir. Ela não abre inteiro, ela só vai abrir na emenda. Quando você fez corte, você fez junção, ela vai abrir. Até reforço mesmo, ele vai abrir, reforço, porque é ponto de junção. Ponto de junção você não tem a química com a madeira total né, a madeira não tá toda finçada, Então é uma peça única, várias peças por colar, então onde eu passei aqui fibra, é onde tá a fita né, onde é emenda. E é justamente pra caixa de uma pinta, então não abre. A não ser porque a gente tá aqui água por dentro. Eu não passo na tampa, o pessoal que eu vou e ainda não tá preparado pra isso, passar na tampa. Porque é o seguinte, se eu passar na tampa, o madeiramento vai ficar assim, na prova d'água. E eles vão querer tacar água, só que você sabe que estraga né, e aí adianta. Então eu não passo na tampa, a parte interna dela eu não passo, justamente pro cliente ter um zelo de cuidar do projeto. Ele dura, mas o cliente tem que ter um zelo né. E aqui ó, essa parte daqui da caixa, em caminhonete é o ponto mais sério. Isso aqui é onde você vai abrir. Então aqui, onde eu passo duas camadas de fibra e passo uma mão mais doce de resíduo, duas vezes de resíduo. Bem aí é onde pega mais pressão também né, Gene? Depende. Mas aqui é o ponto onde vai mais abrir. É. Em relação aos pés, tem outra forma de fazer essa caixa. Só que pra fazer ela, primeiro você tem que conseguir a gaiola do carro, passar a fiação e depois ir montando. Aqui é o contrário, primeiro eu faço a caixa, depois o menino faz a gaiola. E se fosse pra fazer, primeiro a gaiola e passar a fiação, a caixa aí só teria um degrau aqui ó. Só pra passar. Ah, o caixote de bateria lá em cima né, sem ser por baixo né. Não, em cima não tem caixa. O que fica aqui embaixo, ele fica aqui. Aham. E a ação, ela passa aí aqui, ou seja, só aqui tem um degrau. Pra ver na caixa. Ah, entendi. Aqui eu passo o degrau pra fora. Aham. E esse pézinho que você colocou aí também na caixa aí, é pra tirar o esquadro da caçamba né, ou não? É né. É pra tirar o esquadro da caçamba também. Exato. Quase todos os áreas sabem assim que eu vejo é quase tudo torto. É. Então normalmente os pontos onde vai ser reto, vai ser lá perto da bateria. Mesmo assim reto, já se dá pra baixo. E lá perto da tampa. Aí você não tem um torto. Ainda mais o sabedo que tem suspensão A né, os carros é tudo torto. Aí aqui tem um porquê, os pésinhos é posicionado de jeito. Porque aqui é pra passar a fiação, aqui vai ser 32 filhos que vai passar aqui embaixo. E aqui é a gaiola. Como a gaiola, ela é muito grande, eu não consigo colocar um pezinho aqui fora a fora. Então o pezinho, ele é assim como a gaiola. Aham. Assim, ele é assim como a gaiola. E o trampo que eu faço aqui, eu acho que não é qualquer um que eu parar de fazer não. Porque eu vou o dia todinho fazendo isso aqui. É isso aí. E acabar mesmo com os parafusos antigo lá que eu campeio, passei resina, fibra. E aí tem esse trampo aqui, eu não quero quase 10h da noite. Aí pessoal, mais uma explicação do gênio. O porquê e o praquê de cada detalhe, de cada posicionamento aqui dos reforços, dos pezinhos na verdade. E outra coisa, vocês estão vendo esses pontos aqui, ó. Todos estão tampados. O que é isso? Parafuso, pessoal. O gênio tampa por quê? Porque às vezes pode cair água e aí incha a UMDF. Então, estampou tudo. Aqui é a parte de cima da caixa. O trabalho que a gente já mostrou aqui, a gente mostrou que foi da parte estéreo. Aqui é a parte interna. Aqui já é um pouquinho mais complexo, porque aqui os alto-falantes ficam dentro da traseirinha. Então, aqui eu tenho que fazer um trabalho. Aqui você vê. Aqui eu faço um trabalho com carpete, né? Então, aqui eu passo carpete. Coloco o alto-falante aqui. O alto-falante vai empurrar o carpete para dentro da traseirinha. E aí eu venho passando resílio e fibra. Depois de tudo, eu pego, dou uma lixada e venho trabalhando com massa e plástico. Aí pessoal, ó. A massa aqui você passou com o que, gênio? Que eu estou vendo que está bem lisinha aqui, ó. Pincel e thinner. Com o quê? Pincel e thinner. Então, dá dica aí para quem quer passar massa, para ficar lisinha, passa com o quê? Aqui é o seguinte. Você passa a massa, você não precisa misturar muito catalisador. Mas você passa a massa aqui, deixa ela começar a dar uma secada. Na hora que ela começar a dar uma secada, você pega o pincel. Tem que ser um pincel novo. Você vem passando com thinner. Ele vai dar uniformidade. Só que para dar uniformidade, antes você tem que preparar a peça. Então, aqui antes de eu fazer isso, eu passo uma camada de massa grossa. Vou passando mesmo assim, de modo grosseiro. Depois eu pego a lixadeira, eu diminuo o disco dela e venho lixando aqui. Aí eu deixo... Para fazer o moldezinho bonitinho, né? Eu deixo ele deixar o mais próximo possível do pincel. Aí depois eu passo a massa, onde ele fez, e não tem pincel. Isso aqui é bonitinho, mas tudo novo. Isso aqui é bonitinho, ó. Essa mancha aí, né? Eu passei a lixadeira porque ele ficou melhor também na hora de preparar a peça. Aham. E mais duro. Aí eu preparo mesmo no quarto, depois vem lixando. Esse processo aqui, quando está passado, quando eu passei o pincel bastante, aqui agora eu mando ele só de lixando. E fica mais fácil, né? Para o cara que está montando o projeto, lixar ali, palizinho. Fica mais fácil. Eu entrego aqui para o pessoal só no ponto de eles preparar para pincar. Então, a gente vai ver que é mais pesteirinha. Ele passa a raiva aqui só para limpar o banco, para não conseguir também tirar. Aí na parte aqui da, na parte da prática, aonde tem parafuso, ó, vai ficar mais tarde. Então, é o que fica. E aqui é o seguinte, a resina, quando eu passei ela, eu deixo ela secar bastante. Então, você tem que ir para você fora. Então, eu deixo secar ali do outro. E se eu observar aqui, ó, agora que a gente já está vendo, ó, ela puncha, né? A resina, ela puncha para dentro. Então, o problema não, eu acho que... O problema não, se você pegar e lixar ela, é que você faça uma resina ali, show, ela vai pincar para dentro. Aí, o que eu digo, maderamente, que você olha, eu vou fazer a margem para a pincel. A margem para a pincel é um pouco de lixo, que não se pera dar a cura. Não se pera dar a cura do material. E depois que eu lixo aqui, que os meninos vêm passando massa plástica, se você passar uma massa plástica muito fina também, não é esse problema. Então, eu vou fazer a massa plástica muito fina, porque eu faço uma coisa mais dessa. Passou um dos, você vem mexendo por nada, né? E aqui na parte, na parte interna dela, é o mesmo trabalho que eu fiz na passada do repouso. Aqui eu diminui todos os repouso, mas aumentei quantidade. Então, é possível... Você sabe quantos repouso tem dentro dessa caixa aí? Não, é. Sabe não, não lembra não, né? Só tem o volume aqui que o alto-falante está trabalhando. Top. Qual é o gravo aí dessa caixa aqui? Aqui é Powerbox de 1000W. Powerbox de 1000W. É o S-GRAV 2000. É de 1000W 7MS. 18 gravos. 18 gravos. Será que vai prestar esse trem, velho? Acho que vai, né? Já montou o projeto com 18 graus. É. Qual é o momento que a gente traz muito pequeno? Muita gente pergunta, né? O que é melhor, 18, 20. Eu falo que o melhor é... Já que eu fiz parte de outra ideia, porque... O cliente tem que levantar as duas. Aí ele... E o motor já fez isso, que eu vou estar lá na sua loja, 22. Ele quis quebrar um pouco o padrão. Aí ele acabou vendo a do plástico também que eu encontro a 22. E aí com os dois eu vou ter que tirar um volume maior de cara. Então, aqui o alto-falante está trabalhando em um mês. Está trabalhando por 30 mil milímetros. 30 milímetros. Então, aqui é o volume máximo que eu fiz. Tá? Já está com cinco. Então, eu vou ter um reposto aqui na tramenta. É tudo cortado. Aí, os acabamentos de aqui, né, gente? Não deixa adevejar, né? Tudo sufiado, ligado. Tudo cortado. O cara pega os reforços na madeireira lá e taca e cheio de pelo cabeludo. Tudo bom, tudo bom. Até porque esse material aqui que eu uso, ele é... É um material que não vem... Ele não vem limpo. Ele não vem dessa cor aqui. Ele não suja. Então, eu pego ali, que ele cozinho. Subia. Voltando na raça. E aí, justamente, vai dar acabamento de fora. Eu acredito que o cliente merece até por conta do preço que ele paga, né, cara? É. Não é um preço barato. O madeiramento é muito caro, né? Entre aspas. É um projeto que não é... É, não é caro. Está no preço. É, não é um projeto que é tão de custo-benefício baixo, né, velho? E o cara pegar um serviço mal feito, não é com nós, né? É nossa praia. Essa caixa aqui, eu vou até aproveitar aqui. É, pessoal, eu pergunto muito caixa de caminhonete, né? Como é que eu faço construção? Uhum. Vou falar um negócio aqui que você não vai achar em qualquer ponto, tá? Isso aqui é meu. Isso é... O que você aprende na prática, tá? Existe uma técnica de construção em caixa de caminhonete, que é diferente de carro pequeno. Aqui, caixa de caminhonete, eu trabalho com componentes variáveis. Isso aqui você não encontra em qualquer lugar. Componente variável. O que é isso? Como na caixa de caminhonete eu não tenho componente que tem altura, largura e comprimento, é sempre a máxima que a gente entrega. Altura até dá porque eu consigo passar da caminhonete um pouco, né? Mas é bem limitado o caixa de caminhonete. E onde é que eu consigo trabalhar a caixa de maneira correta? É no interior dela. Aí tem muita gente que pega, eu vou comprar uma caixa, sei lá, por 20 grados. E sai se aplicando o recurso daqueles bruxos. Não é assim que eu falo. Eu construo o caixote, vejo o volume total do caixote. Eu faço o volume livre dele, que é o volume dele quadrado. Depois eu pego de som. Caixa de roda, se tiver. E caixa de bateria, se tiver. E aí eu encontro o volume livre, né? Na realidade eu vou comprar o outro volume bruxo. Só que com o desconto do aplicativo de longa e da bateria. Aí depois disso, eu encontrei esse volume, eu vejo qual quantidade de alto-falante que eu vou conseguir colocar aqui, também relacionado com a quantidade de dúvidas. Então, caixa de caminhonete, para não ficar muito longa aqui, caixa de caminhonete eu trabalho com componentes variáveis. Qual que é o componente variável aqui? Reporso. A componente variável é reporso. Reporso. E outro componente que é variável, caixa de bateria. É, nesse caso dessa caixa, a caixa de bateria é em cima, né? É, caixa de bateria em cima. Aí até para matar a curiosidade, eu vou fazer o projeto do céu futuramente. E a gente já estava marotando aqui o que a gente vai fazer, né? O céu lá ele usa bateria de 75. Esse céu já está ligado de bateria de bateria orgânica. E a menor quantidade não compensa. É melhor botar mais bateria do que a menor quantidade. Lá no projeto do céu é bateria de 105. O céu no caso pode ser até maior. Só que a caixa de roda de pé, eu não vou fazer de madeira. Ela vai ser fibra com madeira. Eu vou fazer uma caixa de grigão em torno. Só que eu estava calculando o volume. O mesmo volume que a bateria de 105 ou pulga com a caixa de roda na fibra, é o mesmo volume que o que eu estou fazendo na madeira aqui. Uau! Tem que calcular isso. Não o volume exato, exato, mas é por cima, aproximado. Então compensa mais quando você for fazer a construção na parte interna, você fazer na madeira. Se for bateria de 150, 180, 4, né? Agora, se for bateria de 105, quando o céu caiu na madeira, e a caixa de roda que você for fazer, você faz ela na fibra, e você começa a modelar ela com os pedaços de madeira. Você vem colando os pedaços de madeira nela. Depois você passa resina e vem lixando. Dá até para você tirar a caixa de roda, dar acabamento do lado de fora e falar que está bom o esquema do carro. Que fica perfeito. Então, em caixa de saveiro, se você quiser fazer um projeto de leve, você vem trabalhando um componente variado. Você não vai trabalhar tanto a altura, largo e comprimento. É mais a parte de perto. Reforço, alto-falante, tudo e caixa de roda. Caixa de bateria, na realidade. Caixa de roda é componente fixo. Não tem como alterar o volume da altura em relação ao cartório da caixa. E muita coisa. Olha o detalhe aqui. Quando eu faço isso aqui, muita gente deixa isso aqui do jeito que está. Só tira aqui a fita, né? É, deixa desse jeito, né? É o famoso não mostra, né, gente? Não, não mostra. Mas quem está fazendo, vê, né? É. Então, aqui eu diminuo o disco da lixadeira e boto a lixadeira aqui e vem lixando. Eu venho tirando tudo. Dá acabamento, né? É, eu não tiro tudo, 100%, até porque o carro pede que dá aqui, ele está segurando também a madeira. Então, eu não tiro. Então, quando eu dou o acabamento aqui, quando eu dou o acabamento, eu tiro só o excesso, o excesso de excesso aqui. Depois que eu tiro, eu vejo isso no abril, né? E aqui eu passo no camada de resina. Então, além do lixão, eu ainda passo o excesso aqui. Para ficar bem filezinho, bem fixo, né? É, para ficar mais firmeza. Top. Porque a caixa, a caixa de salveiro, né? O único ponto que ela fica presa aqui em cima é aqui, ó. São só três bases aí, né? É, só tem três bases. Nem aqui é base. É só aqui. Só o meio. Aí, aproveitando, dá uma forma que você conseguir dar mais 20 vezes, né? Aham. O que você faz? Ou isso aqui é uma peça, aquela interesse, ela ainda é... tem muito pouco, muito pouco de apoio, aqui dá para você fazer com transparente. Nessa taburinha, né? Ah, boa! Já fiz com transparente, compensa. Só que dependendo do orçamento, dependendo do material que você vai usar, o material que você não compensa. Tipo, para a gente aqui compensa. Eu não faço, tá? Eu não faço nessas caixas, mas se... Tipo assim, dependendo do projeto que eu faço, mas... Nesse projeto aqui específico, eu não fiz. Aham. Mas eu sei que dá para fazer, tá? Aqui você não precisa trabalhar para o outro de 25, o outro de 25, o outro de 25, o outro de 28, já resolveu nenhum problema, tá? Aí, questão, ela... ela ficar mais reforçada, o que você vai fazer? É um pouco feio, já que o pessoal faz ela, né? É um pouco feio que o pessoal faz com essa madeira dupla, alguns fazem ela, no jeito que está aqui, só que tem outra por trás, né? Então ela fica limpa, e tem um outro jeito de fazer para o pessoal embute o padrão de palante. Que tampa lá dentro, né, gente? Sim, tá lá dentro. Eu já vou poder fazer do jeito. Apenas que o meu pinhão fica feio, o que acontece, quem olha assim, vê que está um buraco e um está errado, então eu prefiro fazer, a chapa lisa desse jeito. E também até o grafite, né? Quando a gente for grafitar lá, fica mais bonito, com a peça lisa, a base lisa. Exatamente. Grafite aqui, preferindo assim, que facilita também, nós preparar para ficar, facilita também na hora do... Dá o acabamento, dá o acabamento que está, fica melhor. Então eu prefiro fazer uma peça, né? Então a gente está aqui, colocar outro aqui por trás. Você pode colocar outro aqui por trás. Já ficou no filé. Não vindo. E aí, o parísio está em casa, né? Caixa de roda. Feita na madeira, no interior era tudo na madeira. Aí, ó. Caixa de roda. Aí, essa partezinha aqui, como eu falei no começo do vídeo, pessoal, ainda está aberta, porque ele vai moldar lá no carro, ó. Ambas as partes. Aí é caixa de roda lá, onde é que tem a parte da suspensão. Mas o interior todo em madeira. Todo em madeira. Aqui, você dá para moldar, dentro do carro lá e tirar. Só que, como eu fiz essa caixa aqui, eu fiz ela muito apertada. Lá o carro também não está muito reto. Então, na hora que ela desce, ela desce espimida. Desce um pouco fora do esquadro lá também, na hora que eu percebi. e aí eu preferi deixar assim, fibrar no carro. Mas tipo assim, se for caixa no acrílico, aí você vai ter que fibrar com ela no lugar. É. Dá um pouco mais de trabalho para colocar, mas assim, é tranquilo. E outra coisa, o Rodrigo lançou um trem aqui nessa salveira, que eu acho que é a primeira. O que foi? Essa salveira aqui, a maioria com 20, né? Aham. A traseirinha já é embutida aqui. Certo? É. E eu já passei rápido mais com esse aqui. Ainda mais que tem que descer com os autofalos. Caraca! É mesmo, velho. A cereja do bolo, Gênio, aí, ó. Então aqui o Rodrigo pegou, ele não queria passar a raiva que eu já passei. Eu acho que esse aqui é o primeiro que ele tá montando, o sufro. Aí ele pegou e já lançou isso aqui, ó. Mas não passa a raiva. Aqui a traseirinha, a caixa aí, tudo jeito que tá aqui. Sem essa peça aqui da traseirinha. E a traseirinha é solta? A traseirinha é solta, feita com base de acrílico. Então ele vai pegar, quando botar a caixa no ar. Só encaixar a traseirinha, velho. Ele ainda vem encaixando a traseirinha. Top demais. O arco é que ele vai descer por cima, os alfamantes. Então isso aí a gente já tinha planejado tudo. Top. A gente fez dessa maneira porque o carro é muito apertado. Muito apertado mesmo, lá pra descer. E desse jeito fica mais fácil de pintar e tudo, dá acabamento na frente dela aí, ó. É, pô. Caixa de Cros, também dá pra fazer de jeito. Dá, não dá? Dá. Com a traseirinha separada. Dá. Só que na caixa da Cros, como a Cros é menor na parte da frente, na parte de trás, esse acabamento aqui, ó, de massa, ele pega um pouco em cima da peça aqui da traseirinha. Então antes dessa peça aqui, ela pega. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que preparar ela aqui, botar a madeira e vim enxando. Enterrar a madeira pra quando você colocar ela, só ficar. Mas essa aqui é a lançamento. A traseirinha, ela não é emitida. top. Ela é uma traseirinha removida, tá? Ficou igual as caixas que eu faço lá no acrílico aí. É. Com as traseirinhas soltas. Caixa solta isso. Só que aqui é na madeira. É, só que aí é na madeira. É a primeira nessa configuração. Top. Agora, vamos lá. Primeira nessa configuração, dentro da deboche-braseira. É. Porque se não vem um e fala que o cara dentro da deboche-braseira. É a primeira. Aqui entra uma primeira madeira. Top demais. Vou passar aqui mais um pouquinho pra vocês verem. Aí é carpete, pessoal. Com resina essa peça. O Genu isola aqui, ó. Os alto-falantes. Todos os alto-falantes moldam na resina e aí ele faz essa peça aí, ó. Tá vendo aqui, ó? Bem feitinho. Bem bonitinho. Essa é caixa de perfiléia. Ó aqui, ó. Genu, explica um negócio aqui. Por que que esse alto-falante tá isolado desse jeito? Tudo. Por que que ele tá isolado tudo? Aqui é o supino. Aham. Eu preciso pegar esse alto-falante e pegar o pé e o pé e o pé. Exato. Pé. Só que eu preciso lembrar. Aham. Quando eu passo o café e aplico a resina, o café tem tudo pra ver. Aham. Então é só um pedacinho, né? É, não é só aqui, ó. O que que aconteceu é eu pegar e eu tenho que levar na casa, né? Já aconteceu o café e a resina escorrer que eu vou levar na casa e eu vou levar na casa até me ficar. Aham. Eu não achei que eu tenho isso. E tem que pegar a rainha. É que eu não vou falar de tudo. Ó. É melhor você gastar 5 reais de fita de crepe Porque você paga tanto reais de alfabeto. Exato. Aqui o barco não entra, é o que? Aqui é só o segredo. Tá bom. Aí é porque, ó. É que a gente vai pegar tudo bem. Eu passo a frente aqui também. Eu passo a frente aqui também. No grave e na parte de trás, né? Mesmo assim que se torne, a gente deveria ter que me torne. Quando você se faz, eu não vou apresentar. Aham. E aí, quando você se tira, ele tá... Ele tá... Certinho. Aí, pessoal. Esse aqui é o Rodrigo. Manda salve aí. Rodrigo tá no comando aí da Saverinha. Ele que é o marceneiro, junto com o Gênio. E vai vir pancada aí esse projeto. Eu já vi o desenho, mas eu não vou falar qual que é. Vocês acompanham aí também no cenário da Devote Brasília. Que tá vindo lançamento. Então, é isso aí. É isso aí, galera. Mostrei mais um videozinho aí, falando da caixa de grave. Que que o Gênio tá fazendo. A gente tá compartilhando um pouco dos conhecimentos aí. Então, se inscreve aí no canal. Deixa o like. Comenta aí se você tá achando. Tem vídeo novo, daqui a pouco, da outra carta do Golzinho. A gente vai falar sobre o projeto do outro tipo de vídeo que o Gênio tá usando no outro projeto. Então, curte, compartilha. E Deus abençoe a todos. Tamo junto. Tchau. Tchau.